Alegria e inocência em meio às dificuldades. Essas são crianças carentes que, pela necessidade, aprenderam a conviver com o pouco e com a falta. Nessa casa de acolhimento, elas recebem todo sábado três refeições e participam de várias atividades artísticas e culturais. Uma delas é o coral. Uma das épocas mais felizes no local é justamente o Natal, onde chegam doações de brinquedos e alimentos de várias partes. A Record TV Goiás é uma das parceiras da instituição. A emissora apoia a casa e ajuda com brinquedos e divulgação. A grande responsável pela organização é a dona Elza, desembargadora aposentada. Faz 25 anos que a mulher dedica tempo e dinheiro para ajudar crianças carentes. Aqui, nesse local, a população é mais pobre, muito necessitada. Eles são muito carentes de tudo. De educação, eles são carentes de amizade, eles são carentes de tudo, de comida, tudo. E são muito sofridos. Então, hoje é um trabalho muito emocionante. Enfim, é chegada a hora mais aguardada para as crianças. A entrega dos brinquedos. Olha o tamanho da fila. Gostou do presente? Ficou feliz? Fiquei. Era a boneca mesmo que você queria ganhar? Era. O dia também é comemorado com a presença dos pais, todos felizes e agradecidos. Que Deus proteja e que continua sempre, né? Para receber a todos, também é oferecido um almoço bem caprichado. Dá uma olhada nessa galinhada. Escuta só o barulhinho do frango fritando. Anderson é coordenador da casa de acolhimento. Ele mantém o atendimento semanal a quase 60 crianças. Segundo ele, esse tipo de confraternização faz toda a diferença para essas famílias. Somente quem vem, participa, trabalha voluntariamente, tem essa sensação grata de estar fazendo alguma coisa de útil a alguém para nós mesmos em primeiro lugar.